Aí, aguarda, ele vai abrir uma janela. Ah, já abriu. Ele vai abrir assim que ele... Está preparando, personalizando. Sim, assim que ele abrir a janela do YouTube, vocês podem iniciar a aula. Tá, está abrindo. Aí, aguarda, ele vai abrir uma janela. Ah, já abriu. Eu tenho que abaixar o volume aqui, porque não está disponível ainda. Assim que ele abrir a janela do YouTube, vocês podem iniciar a aula. Está abrindo. Tá, pronto. O meu microfone, o meu monitor está meio travado. Mas apareceu para mim já aqui, viu, Cássio? Então, é você que não está aqui na tela. É porque eu só dividi em dois. Ah, pronto. O meu microfone, o meu monitor está meio travado. É, fechem os áudios da live. Mas apareceu para mim já aqui, viu, Cássio? Tá bom. É você que não está aqui na tela. É você que não está aqui na tela. Tem alguém com o áudio aberto aí no celular ou na outra tela. O meu já está fechado aqui. O meu, na verdade, não aparece aqui o som na tela. Tem que acostumar com esse atraso. Esse atraso é muito grande. Eu acho que é o seu, Cássio, está aberto. Vê na live que abriu da janela do YouTube. Eu não estou entendendo. Fecha a janela do YouTube que abriu aí. Peraí, peraí. Eu não estou entendendo o que você quer. Fecha a janela da live do YouTube que abriu aí para você. Fecha a janela do YouTube que abriu aí. Eu fechei a janela. Eduardo, se você está com o áudio aberto... Fecha a janela da live. Só que o do YouTube que abriu... Fecha a janela da live do YouTube que abriu aí. Estou até com o celular desligado agora. Tem alguém que ainda está. Eduardo, Eduardo, eu não estou entendendo o... O seu celular, Cássio. Você está com o celular com som? Tira o som do seu celular. Não, eu não estou com o celular ligado. Eu acho que foi agora. Aí, pode... Finalizou. Vamos ver se eu ligar aqui vai dar bem. Não, vamos ver. Eu não estou no YouTube aberto. Pode abrir o YouTube? Pode abrir e coloca ele mutado, por favor. Espera aí. Está, está mudo aqui já. Está. Então é isso. Pode iniciar a aula. Eu vou sair aqui. Qualquer coisa, vocês podem me chamar. Ok. Ok. Bom, Bom, pessoal, só dando uma orientada para vocês, depois eu queria que vocês já posicionassem no chat se está tudo ok o som, se está escutando direitinho, se está tudo bem. Uma coisa que vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência é que tem um atraso. Por exemplo, o que eu falo agora, ele vai demorar um pouquinho para chegar até vocês, tá? Então, só vá me posicionando se está tudo bem aí no chat, se estão escutando, se o som está bem e tudo mais, para para a gente ir organizando. Uma outra coisa, a aula, a gente vai fazer o seguinte, o Edu, ele vai começar a falar sobre a China, o Edu está um pouquinho envergonhado aí, ele falou que está meio descabelado, não deu tempo de fazer barba e alguma coisa ou outra, então, por isso que ele está ali meio escondidinho, mas a ideia é, para a gente ter uma noção da geopolítica chinesa e a geopolítica norte-americana, e essas duas geopolíticas completamente diferentes que estão em atrito atualmente. O que vai acontecer desse atrito, a gente está acompanhando, está em plena briga, que começou a se acirrar em 2019. Então, a ideia que a gente vai trazer para vocês é, primeiro, como que foi construída a geopolítica chinesa, que o Edu vai passar para vocês agora, aí, depois, antes de começar na, vamos dizer assim, na treta comercial entre China e Estados Unidos, melhor, Estados Unidos e China, aí eu faço uma construção da geopolítica norte-americana, e aí a gente fecha falando da questão do comercial, dos atritos que estão acontecendo entre os dois países, tá bem? Então, a ideia é essa aí, tá? Então, agora, com vocês aí, vamos com o professor Eduardo. Pessoal de Paraíso, Passos e Guaxupé, que não conhece, o Edu, ele é professor de Mococa, aí ele vai fazer uma breve apresentação para vocês aí, tá bom? E até daqui a pouco. Fala, mano, vocês estão me ouvindo? Oi? Se a galera está ouvindo, está me ouvindo? Estou, estou ouvindo, normal. Você está e a galera aí no chat, dá um ok aí, se está ouvindo a minha voz, fazendo um favor. está tudo ok. Só que tem que aparecer a sua imagem. É, eu vou compartilhar a tela já, mas eu não sei se eles estão me ouvindo, está sim, a galera está respondendo aqui, tem o delayzinho. está tudo dando ok, vai indo. Calma aí que eu já vou compartilhar a tela. Eu estou acompanhando aqui também pelo YouTube ver se a tela aparece. Para você já apareceu, né, Cássio? Para mim, sim. Mas o YouTube tem uma demora. Beleza. A galera está falando que está tudo ok. Gente, boa tarde. Boa tarde. Eu sou o Du, eu sou professor de Geografia e Filosofia do NHN, a unidade de Mococa. E hoje, juntamente aqui com o meu brother, Cássio, nós vamos trocar uma ideinha sobre Estados Unidos versus China em relação a uma guerra comercial que começou há dois anos atrás e que, de alguma maneira, está ganhando outros contornos nos dias atuais, certo? Como o Cássio já havia dito, eu vou fazer uma introduçãozinha rápida aqui, em relação ao histórico da China. Depois o Cássio fará com os Estados Unidos, depois nós voltamos aqui para discutir alguns pontos que seriam esses que aconteceram há dois anos atrás. Eu estou de olho aqui no chat, também, tá? Está no meu celular e vou dar continuidade aqui que nem nós estamos acostumados a fazer na aula, né? O roteirinho eu já vi que apareceu para todo mundo, quem não é meu aluno, prazer, quem é, prazer também, certo? e eu costumo trabalhar com roteiro, então quem já está no esquema está acostumado, mas está bem didático, e depois uma coisa que me ocorreu agora, depois a gente conversa com as direções do NHN para compartilhar aí com vocês o próprio material que foi preparado, beleza? Então, bora lá, vamos começar a falar então sobre a China. Aqui, é claro, eu fiz um recorte histórico a partir do conflito que envolve o Partido Nacional do Povo, né? Os nacionalistas também chamados de Kuomitang em relação ao Partido Comunista Chinês, né? Esse conflito que se deu dentro do território chinês lá para a década de 20. Então, a gente já tem um recorte histórico a partir do século 20 em relação à China, né? Temos esse conflito então o Partido Nacional do Povo ou o Partido Nacionalista ou Kuomitang era liderado por um cara chamado Chiang Kai-shek, né? Nacionalista no sentido do discurso em relação a uma China mais forte e tudo aquilo que a China já tinha vivido nos séculos anteriores e tinha e contava de alguma maneira com o apoio dos empresários daquilo que eu coloquei aqui como burguesia chinesa. Do outro lado na década de 20 nós temos o surgimento do Partido Comunista Chinês liderado por essa figura que todo mundo provavelmente já ouviu falar o Mao Tse-tung comunista, claro assim como o nome do próprio partido e com uma influência direta da Revolução Russa lá de 1917 lembrando que só se torna União Soviética em 1922 só um detalhe de data aqui então se tinha uma influência grande da União Soviética em relação ao Mao Tse-tung o Mao Tse-tung ele iniciou um processo lá na China de desapropriação de latifúndios e organizou juntamente com camponeses grupos guerrilheiros e assim foi ganhando uma certa representatividade esses partidos aqui eles chegaram a entrar em conflito então eu até coloquei ali que reacende o espírito de guerra civil dos comunistas contra os nacionalistas então eles chegaram em um determinado momento entrar em conflito o governo dos Estados Unidos juntamente com o governo britânico claro capitalistas apoiavam o líder nacionalista o Chiang Kai-shek nessa luta contra os comunistas no ano de 37 ambos os partidos totalmente diferentes eles se juntam fazem um acordo entre nacionalistas e socialistas por conta da invasão dos japoneses no território chinês aqui seria um assunto a parte só para entender o contexto os japoneses eles ocuparam várias regiões ocuparam aqui no caso da China a região da Manchúria Coreia e outras e no ano de 37 esses dois partidos aí tão antangônicos eles se juntaram numa luta em comum você tinha um inimigo em comum que no caso era o Japão se juntaram e no ano de 1945 conseguiram de vez expulsar os japoneses do território chinês porém uma vez objetivo alcançado ambos claro começaram novamente um conflito justamente para quem ficaria na liderança ali da China então com a retirada japonesa volta a guerra civil entre nacionalistas e socialistas esse conflito que se inicia ali no final da segunda guerra mundial lembrando que o Japão sai derrotado dessa guerra também o que acaba contribuindo no ano de 45 começa esse conflito envolvendo os nacionalistas e os socialistas e ele dura até o ano de 1949 e sabemos que o Mao Tse Tung o partido comunista saiu vitorioso desse conflito o Chiang Kai-shek sabendo ali que não tinha mais como manter as suas forças na China teve outras tentativas mas a ideia é que ele foge e ele foge para uma ilha que é território chinês que chamávamos de ilha de Formosa que hoje conhecemos como Taiwan ali ele se estabeleceu junto com os capitalistas e alguém pode estar pensando cara mas por que que o Mao Tse Tung não foi até lá e perseguiu até o fim justamente porque os Estados Unidos deram proteção para a galera capitalista do Chiang Kai-shek chegar lá na ilha de Formosa e aí de alguma maneira barrou qualquer tentativa talvez do Mao Tse Tung tentar perseguir o Chiang Kai-shek até o fim então ali nessa ilha de Formosa que nós conhecemos como Taiwan se estabeleceu as bases da república nacionalista da China então quer dizer que nesse exato momento o mundo passou a ter duas Chinas porque ao mesmo tempo Mao Tse Tung estava proclamando a república popular da China então a China da maneira que nós conhecemos hoje aquele território imenso é a república popular da China e lá em 1949 na ilha de Formosa que nós conhecemos como Taiwan passou a ser proclamada a república nacionalista da China então durante esse momento da história tivemos duas Chinas após a chegada de Mao ao poder a ONU reconheceu o governo de Formosa ou seja o governo de Taiwan ou seja que a China verdadeira era a república nacionalista da China aquela que se estabeleceu na ilha de Formosa somente no ano de 71 para a gente entender então passou algum tempo com a aproximação diplomática entre China e os Estados Unidos que tem tudo a ver aqui com o nosso tema de hoje que a ONU reconheceu oficialmente a China no quadro de seus países membros então quer dizer que a China que nós conhecemos hoje aquela imensidão de terra ela só é reconhecida pela ONU no ano de 71 depois as aproximações envolvendo Estados Unidos e China elas vão se dar de uma forma mais latente no finalzinho da década de 70 mais precisamente no ano de 79 então às vezes numa pesquisa que você faça na internet tem grande chance de aparecer o ano de 79 mas essa aproximação começou no final da década e vai se consolidar lá no final na década de 70 do ponto de vista chinês nos dias de hoje Taiwan é uma província rebelde quer dizer que Taiwan do ponto de vista chinês é território chinês no caso era mesmo e que no exato momento é uma província um estado rebelde já do ponto de vista de Taiwan se você for trocar uma ideia com alguém de lá o que aconteceu no ano de 49 foi um golpe e eles Taiwan que são uma verdadeira China então de alguma maneira pelo menos no campo da discussão teórica envolvendo as duas narrativas aqui é como se ambos reivindicassem para si o que é o território chinês para nós aqui China da maneira que conhecemos e a Ilha de Formosa como Taiwan independente das duas narrativas diferentes com pontos de vista diferentes aqui algumas medidas da revolução do Mao Tse Tung certo ele tinha um apelidinho lá o grande timoneiro que a conduzia a nação e ele vira esse líder da China desde que consegue expulsar os capitalistas no ano de 49 até a sua morte que dá no ano de 76 uma das primeiras medidas foi fazer reforma agrária ou seja estatizar ali toda a terra economia planificada não vou entrar muito no mérito mas é aquela que é 100% centralizada no governo então o governo tem que pensar tudo o que vai acontecer em relação à economia em todos os campos em todos os setores no caso vamos ter um partido só então desde 49 até os dias de hoje temos um partido só na China que é o partido comunista chinês no caso na época em 1949 China e União Soviética os caras eram brother os caras eram parceiros então você tinha a União Soviética como aliada da China e uma grande influência ali na China porém quando o Stalin morre no ano de 53 começa uma série de dificuldades diplomáticas envolvendo China e União Soviética no caso quem vai assumir pós o Stalin é o Khrushchev ou Khrushchev e no nesse momento o próprio Khrushchev fazia críticas ao Stalin em relação a como o Stalin governou e isso não pegou muito bem lá na China essas relações diplomáticas foram rompidas no ano de 1958 ele vem com uma política o Mao Tse Tung que se deu o nome de grande salto para frente que não passa daquilo que já acontecia lá na União Soviética que eram os planos quinquenais que eram planos em todos os setores da China estabelecidos pelo governo que é centralizado para os próximos cinco anos por isso o plano quinquenal no caso da China a galera chama de grande salto para frente que não deu muito certo não vou entrar no mérito mas não deu muito certo e depois ele chegou a dar liberdade de imprensa porque a coisa não estava dando muito certa o Mao Tse Tung tinha umas certas nóias lá que eu não vou entrar no mérito aqui inclusive de perseguir pombo e coisa do tipo a coisa não estava dando muito certa ele liberou para a imprensa criticar um foi lá criticou um outro intelectual escreveu um artigo um jornalista fez uma crítica em relação a determinada atitude do governo e aí vários começaram a fazer e depois que vários fizeram ele foi lá pensando um ou outro que era mais importante e perseguiu esses caras e disse que a coisa não andava para frente por pessoas como eles que criticavam o governo do Mao Tse Tung que é um governo muito personalista muito focado na persona do Mao Tse Tung aqui um dado interessante que no ano de 54 desenvolveu a bomba atômica a China que é uma das dos cinco países do Conselho de Segurança da ONU justamente por ter a bomba atômica lembrando que nos dias de hoje outros países a possuem mas que lá na década de 60 se é relevante hoje no plano geopolítico imagina lá na década de 60 então é um dado interessante não para decorar data só para saber que a China passou a ter esse poderio atômico no ano de 66 até 76 ou seja os dez últimos anos do Mao Tse Tung no poder e em vida vivendo ali um contexto de crise política o Mao decide mobilizar a juventude a seu favor dando início ao que se chamou de revolução cultural muito cobrada nos vestibulares e tenho certeza que vocês veem com mais profundidade em história ele publicou um livro não somente publicou mas distribuiu milhões deles chamado livro vermelho um livro pequenininho tem fotos e fotos dele e ali de alguma maneira tem a síntese do pensamento político do Mao Tse Tung então perceba que é algo bem pessoal algo bem personalista tem fotinho inclusive dele jogando tênis de mesa grande Mao Tse Tung esportista os jovens foram estipulados a participar das mudanças velhos administradores foram substituídos por jovens administradores os universitários eram enviados ao campo para unir o trabalho intelectual ao manual algumas características urgente aqui rolou percepção obras de arte livros músicas foram proibidas com o título de cultura burguesa e que aquilo de alguma maneira atrapalhava o desenvolvimento socialista da China cientistas foram obrigados a interromper suas pesquisas e obrigados a trabalhar no campo assim como a maior parte das pessoas estamos falando de uma China que até o ano de 2012 era predominava a população do campo então nós estamos falando de uma massa de trabalhadores no campo aqui e em meio a esse contexto ele organizou o que nós chamamos de guarda vermelha que era formado também por jovens comunistas claro que perseguiam e humilhavam as pessoas que não seguiam integralmente a ideologia que estava contida lá no livrinho vermelho isso valia para veículos de imprensa valia para a pessoa do bairro valia para o seu vizinho valia para professores inclusive então era uma forma de você ter vigilantes ali em todo o canto da China 24 horas por dia fiéis ao Mao Tse Tung e ao pensamento político que estava sintetizado ali nesse livro vermelho esse é um pequeno histórico um pequeno recorte da década de 20 do século do século 20 e da década de 20 para cá aí chegamos no ponto que vai envolver economia com o processo de industrialização no período do Mao Tse Tung ou seja 49 até 76 nós temos o período da revolução chinesa claro como vimos e na questão da indústria foi focado muito na indústria de base aquela que serve de base para as outras estamos falando aqui de siderurgia metalurgia e de alguma outra obra de infraestrutura já a mudança da China para essa que virou um gigante nos dias de hoje se transformou na segunda maior economia do mundo e que de alguma maneira acaba incomodando causando e fazendo com que nós tenhamos uma aula sobre ela hoje aqui numa live no Youtube essa mudança começa no ano de 78 eu coloquei 78 90 que é quando esse sujeito aqui nós conhecemos bem mas com a gente conhece bem dengue é até fácil de lembrar porque dengue faz parte do nosso cotidiano mas é o dengue eu chamo ele carinhosamente aqui de dengue o dengue tinha uma frase famosa eu nunca lembro exato mas a ideia é não importa a cor do gato importa que ele casse os ratos não importa a cor do gato importa que ele casse os ratos então eu não estou preocupado a maneira que vai ser mas nós vamos ter que dar um jeito a china historicamente sofreu várias invasões sofreu vários imperialismos principalmente britânico inclusive até português que depois eu vou fazer um comentarinho rápido o dengue dizia que nunca mais a china seria dependente do japão e que no caso a china seria a maior economia da ásia meu o plano do cara deu certo em lá em 78 ele falou isso e nós vemos a china ultrapassando o japão e sendo a segunda maior economia do mundo já há um tempo e bem distante em relação aos outros que estão atrás ainda distante da economia dos estados unidos claro mas bem à frente dos que estão no terceiro quarto ou seja japão alemanha e por aí vai agora eu acho que começa uma tretinha aqui que dá uma bugada no nosso cérebro o tal do socialismo de mercado que foi implementado pelo nosso queridíssimo dengue ou como alguns preferem e muitas vezes aparece dessa maneira um país dois sistemas qual é a ideia de um país dois sistemas quais são os dois sistemas que nós vamos conversar socialismo e capitalismo a ideia do dengue não importa pôr do gato não importa que ele caça os ratos então o que nós vamos fazer aqui politicamente a China continua socialista aqui eu não vou entrar no mérito de que tipo de socialismo eu vou chamar aqui de socialismo real socialismo que foi realmente implementado lá se é a melhor maneira a pior maneira se tinha outros caminhos aí eu não vou entrar no mérito então aquele socialismo que foi implementado na China politicamente a China mantém ele ou seja continuamos com um partido só que é o PCC cuidado para não confundir a sigla então é um partido comunista chinês e outra extremamente fechado e outra propagador de censura perseguições e tudo mais você não vai meter o louco e fazer uma crítica lá na China porque você corre o risco de dar ruim corre o risco de dar ruim se não der tempo de chegar em Hong Kong antes corre o risco de dar ruim inclusive para os próximos anos e depois eu vou comentar então quer dizer que politicamente a China se mantém fechada se mantém socialista porém começa um processo de abertura econômica essa abertura econômica ela se dá no litoral não necessariamente cara não necessariamente numa cidade de praia no litoral uma faixa litorânea ali do oceano pacífico e esse oceano dava para fazer outra aula porque o oceano pacífico e fica a dica aí para o vestibular pode aparecer um apelidinho que ele ganhou como o oceano do século 21 porque se nos outros séculos o desenvolvimento econômico lá das grandes navegações se deu no oceano atlântico no século 21 a coisa acontece no pacífico e aí precisamos pensar nesse litoral chinês lá na Coreia do Sul no próprio Japão e vamos pensar na costa oeste estadunidense ou seja na Califórnia onde temos indústrias extremamente voltadas para alta tecnologia então o oceano da vez meus queridos e minhas queridas é o oceano pacífico o oceano do século 21 fica a dica pode cair no vestibular e para esse oceano o seu oceano do século 21 a questão do litoral chinês que é muito importante então aqui foram criadas o que nós chamamos de ZEEs zonas econômicas especiais ou seja por que que é especial porque é economia mas que tipo de economia capitalista mas calma aí Du o país é socialista é meu é meu querido é minha pequena libélula meu pequeno gafanhoto ele é socialista cara só que ali é aberto economicamente para o capitalismo e o capitalismo dentro de borda né se esbalda ali no litoral da China mas tem que ter alguns motivos porque que alguém levaria uma empresa para lá e eu coloquei um conceitinho aqui ó eu não sei se o seu grifo aparece cara mas eu dei uma grifada talvez apareça no youtube também Joy Venturi as empresas gringas inclusive estadunidenses que vão se instalar aqui na chamada ZEE elas fazem um tipo de parceria muitas vezes com o próprio governo chinês que tem uma determinada fatia da empresa é como trocar em miúdos aqui é como se as empresas capitalistas gringas que se instalam na China tivessem alguma parceria envolvendo o estado chinês ou um chinesinho feliz lá que no caso depois vai ser milionário bilionário e coisa do tipo então o Joy Venturi é uma prática aí de parceria aqui no caso entre essas empresas capitalistas gringas em relação ao próprio estado chinês e é uma atitude inteligente da China no sentido inclusive de conseguir também dominar determinada tecnologia para produzir os seus próprios produtos e uma outra forma de mostrar o controle da China através do partido comunista em relação a todo seu território aqui está aberto economicamente mas não pense que não tem algum tipo de controle inclusive de parceria mas para uma empresa se interessar precisam existir vantagens e aqui nós temos várias vamos lá primeiro infraestrutura moderna cara acabei de perceber que se eu grifar rola que bom infraestrutura moderna é o seguinte pejorativamente estereotipamente a galera fala o produto é xingling dando a entender que o produto tem uma qualidade duvidosa certo não que não existam produtos chineses com qualidade duvidosa porém porém vários dos produtos que você utiliza foram montados lá e de alta tecnologia por quê? nessa região chamada ZEE a China investiu na infraestrutura e eu diria que existem vários fatores para uma indústria se instalar em uma determinada área em uma determinada região mas aquele fator que não dá para negociar é indispensável nos dias de hoje é a questão da infraestrutura e o que envolve infraestrutura queridos transporte energia e telecomunicações ou seja as coisas precisam chegar e sair da melhor maneira a energia precisa abastecer essas grandes indústrias e se você me entende a internet não pode cair entendeu? e nem hoje porque a gente está na live a internet não pode cair lá também então o lance funciona muito bem então empresas encontram uma infraestrutura ultra power blaster mega uhul moderna flexibilidade para não utilizar outra palavra você tem uma certa flexibilidade em relação a legislação trabalhista até porque você tem um partido único ali você tem uma dificuldade de os trabalhadores terem algum tipo de representatividade ou seja representatividade na luta por determinados direitos que para a gente às vezes podem parecer óbvios mas que na China muitas das vezes não rola o que dá para maximizar o lucro fora legislação trabalhista frágil nós também temos uma certa flexibilidade nas leis ambientais a China ela é muito louca ela é muito contraditória é o país provavelmente que mais investe no mundo em energia limpa mas ao mesmo tempo é o país que mais polui em números absolutos cuidado que às vezes a conta vem per capita mas em números absolutos a China polui demais então quer dizer ela tem uma legislação ambiental que eu também chamaria de frágil e tem a questão dos impostos né gente da tributação que na maior parte dos casos é isento então quer dizer que o cara instala a empresa dele e lá está isento de imposto tem uma legislação trabalhista frágil uma legislação ambiental frágil flexível e uma infraestrutura mega power moderna podemos pensar na questão do mercado consumidor é a maior aglomeração populacional do mundo é o país mais populoso do mundo e claro sendo mais populoso você tem um grande mercado consumidor ô Du mas a China não passa tem uma galera lá que passa dificuldade é mas tem bilionário também tem classe média então quer dizer números em porcentagem na China podem parecer na porcentagem pequeno mas em números absolutos são extremamente gigantes então o que acontece você já tem esse mercado consumidor e cada vez mais que a China se volta para determinadas políticas para melhorar a renda do chinês até visando futuras crises econômicas você tem esse mercado consumidor que já é grande e ainda e ainda um potencial enorme de aumentar tá aí um atrativo tá certo boa parte do que é produzido vai para o globo inteiro mas alguma coisa fica ali também então vale a pena você tem a questão da mão de obra ser barata tomar cuidado cara porque o barato aqui envolve muito a questão da quantidade de trabalhadores nem naquela ideia da lei da oferta da procura saca tem uma galera procurando emprego e tem menos emprego é lógico que você não vai obter um salário que você vai ficar feliz da vida então por ter uma mão de obra abundante ela acaba se tornando barata mandar um abraço aqui para o Tchelo que mandou um salve aqui no no chat Tchelo que homem né e essa mão de obra ela também passa por uma qualificação é disciplinada e claro pouco politizado até porque nem pode ser tão politizado assim né e um dado interessante pelo menos até onde eu saiba as migrações internas na China elas são proibidas justamente porque meu essa faixa leste da China né do Pacífico das EEs começa a se desenvolver economicamente e tem uma galera que quer sair do que eu estou chamando de interior da China talvez para tentar a vida aqui e ali já concentra praticamente 90% de uma população que é a maior população do mundo então as migrações dentro da própria China principalmente para essa região acaba sendo um pouquinho mais complicada né 2001 é só um dado a entrada da China na OMC na Organização Mundial do Comércio e aqui tivemos um acordo com os Estados Unidos perceba que em vários momentos os Estados Unidos foram determinantes aí para a China de alguma maneira se inserir economicamente se tornando um player tão importante economicamente geopoliticamente falando e aqui a entrada na OMC claro que contribuiu e contribuiu muito entre o ano de 2010 e 2011 ela passa a ser a segunda maior economia do mundo não são dados que você precisa decorar é só para saber que são importantes para entendermos a China de hoje e no ano de 2012 a maior parte dos chineses passam a viver na área urbana hoje alguns dizem 57% 59% eu já arredondei de vez aqui porque eu não sou bom de exatas já meti um 60% aqui urbanizado já está arredondado isso é um dado gente se eu quisesse fazer um link mas não vou fazer porque senão a gente não acaba a aula hoje mas daria para fazer um link inclusive com a pandemia sem a questão biológica e da facilidade de propagação do vírus mas em questões geográficas envolvendo por exemplo globalização a importância da China no cenário global e econômico as relações que a China passa a ter com o mundo todo e o mundo todo com a própria China e a questão da urbanização da demografia várias pessoas pessoas no mesmo lugar e muitas delas em determinadas estruturas sabe aquele papo não cara fica isolado lá na sua casa mas a sua casa tem uma galera morando e não seria aquela quantidade ideal de pessoas para aqueles metros quadrados então daria para fazer vários pontos de vista aqui relacionado a geografia e a própria pandemia ou chegar numa pandemia né zonas administrativas especiais queridos não confundam em aqui a gente viu ZE aqui é ZAE ZAE zonas administrativas especiais são duas no caso precisa saber precisa precisa Hong Kong e Macau Hong Kong que era que era a posse britânica até o ano de 97 né e Macau que foi posse portuguesa até o ano de 99 aqui é o seguinte cara tanto os britânicos quanto os portugueses estabeleciam comércio né os portugueses desde o século 16 os britânicos de maneira mais intensa no século 19 mas enfim a China era obrigada inclusive a ceder território que funcionava como entreposto econômico e comercial e daí se dá né essa posse de Hong Kong e essa posse de Macau dentro do território chinês até o fim do século 20 da década de 90 Macau rapidamente só pra trocar uma ideinha era um entreposto português como eu já vinha comentado né ali a galera fala português em 99 voltou a ser China e é uma zona administrativa especial e o que interessa de Macau mesmo cara é atividade econômica ali você tem cassinos cara se você tiver uma curiosidade e depois escrever Macau imagens no Google vai de alguma maneira lembrar na sua mente Las Vegas Macau é a Las Vegas do Oriente certo é a Las Vegas dos caras e só pra você ter uma ideia ah Du pesquisei aqui não é igual Las Vegas tem todo um charme tem todo um glamour e tudo mais Macau movimenta uma grana muito maior do que Las Vegas dados do ano passado ou de 2018 Las Vegas faturou algo em torno de 6 bilhões de dólares e Macau no mesmo ano comparando faturou 28 bilhões 6 pra 28 então a gente não está falando de uma atividade econômica pequena então nós temos cassinos e boa parte desses cassinos existem centros de convenções e muitas das reuniões que acontecem ali envolvendo a China ou Sudeste Asiático e tal acaba acontecendo em Macau então extremamente interessante pra China Macau lucra e não lucra pouco e lucra em dólar e Hong Kong Hong Kong queridos não é aula apesar de eu ter me dedicado a uns tópicos um pouquinho maiores aqui não é aula mas é algo que vocês precisam ficar atentos fiquem atentos Hong Kong sempre é motivo de cair no vestibular principalmente nos últimos anos e principalmente por conta de uma lei que tentou ser aprovada no ano passado e de uma lei que foi aprovada esse ano que a gente já vai comentar então o século XIX era colônia britânica como havia comentado os dobramentos da guerra do ópio tiveram duas não vou entrar no mérito mas os ingleses eles agiam aqui como verdadeiro imperialismo econômico inclusive obrigando os chineses a comprar o próprio ópio saca mas eu não vou entrar no mérito esses desdobramentos fizeram com que aquele território que no caso nos dias de hoje é uma península ali e um arquipélago fosse de posse britânica não vai passar pelos mesmos eventos históricos da China e aí a gente volta para aquela ideia de um país dois sistemas no sentido que Hong Kong é ultra power blaster capitalista e ela não passou por esses eventos históricos que a China passou e foi muito tempo aí de posse britânica o que fez com que isso também de alguma maneira interferisse na língua na cultura no dinheiro e na forma que Hong Kong inclusive os Hong Kongers ou Hong Kongianos ou Hong Kong chineses enfim os Hong Kongers os caras não se sentem chineses se é que você entende o meu rolê aqui né no ano de 84 o acordo envolvendo o governo chinês e o governo britânico acho interessante por conta das tretas recentes acho legal saber essa data o território retornaria à China no ano de 97 o papinho lá de um país dois sistemas novamente e esse acordo teria um prazo de validade de 50 anos ou seja ele vale até o ano de 2047 estamos em 2020 muita água vai passar debaixo da ponte e é claro que a galera de Hong Kong está esperta com a China e a China está bem esperta com Hong Kong também né sempre movendo os seus pauzinhos no ano de 97 beleza rola mesmo o rolê é criada né essa zona administrativa especial possui liberdade econômica tanto é que é capitalista e política apesar que eu também não vou entrar no mérito mas tem umas certas restrições em relação às eleições lá não é um sufrágio universal não são todas as pessoas que votam é um pequeno comitê falam em inglês eles falam em cantonês também mas principalmente em inglês se você der uma olhada nas manifestações está sempre está tudo escrito em inglês aí talvez você possa pensar não os caras estão escrevendo em inglês para o mundo todo conseguir ler e tal não é não cara é que os caras falam em inglês mesmo né a moeda é uma moeda própria é o dólar de Hong Kong e os hábitos e os costumes cara claro que eles foram transformados ao longo do período que foram colônia britânica no ano de 2014 nós temos a revolução dos guarda-chuvas foi uma movimentação das pessoas na rua pararam na cidade cara por quase aí três meses 79 dias não é algo você saber acho que revolução dos guarda-chuvas 2014 e que eles queriam direito a voto ou seja um sufragio universal claro com todas as regras né que nem nós temos aqui ou em outros países mas um sufragio onde todos pudessem votar isso não rolou não rolou foram manifestações enormes mas não rolou no ano passado cara a China tentou aprovar na verdade né é uma lei lá em Hong Kong que tem essa autonomia tem essa autonomia política então tentou-se implementar essa lei que ficou conhecida como lei da extradição e também dependendo do ponto de vista que você lê você não vai ver nenhuma maldade mas dependendo do outro você vai falar ah moleque tem alguma coisa por detrás desse rolezinho aí né a gente tem que ler às vezes nas entrelinhas né o demônio mora nos detalhes meus queridos então o que acontece aqui né o projeto de lei trata de extradições de suspeitos criminosos criminosos para a China continental onde seriam julgados então imagina tem um criminoso tem um bandido tem um cara do mal lá em Hong Kong ele é capturado e ele vai ser extraditado ou seja ele vai lá pra China e vai ser julgado segundo as leis chinesas você fala olha da hora da hora olha a China preocupadíssimo com os malfeitores em Hong Kong é meu querido só que você pode estar fazendo uma manifestação lá em Hong Kong criticando a China e o governo chinês entender que você de alguma maneira é um criminoso e aí você que simplesmente estava exercendo a sua liberdade de expressão fazendo uma determinada manifestação em Hong Kong em relação a determinada atitude do governo chinês você pode ser visto como criminoso pelo governo chinês e ser extraditado e isso com certeza acaba ferindo em muito aquilo que é a autonomia de Hong Kong que foi assinado lá em 97 que foi combinada lá em 84 e vocês vão reparar que no final do alzinho da aula eu vou fazer um paralelo com por conta disso relações econômicas também acabam sendo ameaçadas inclusive envolvendo a Inglaterra e o próprio os Estados Unidos que é o tema da nossa aula depois eu vou fazer esse gancho depois eu faço esse gancho segundo os manifestantes essa lei iria tornar os opositores do partido comunista da China refugiados em Hong Kong mais vulneráveis além de colocar em xeque a autonomia política do outro ponto de vista com certeza e essas manifestações claro estavam atreladas a outras e a dos guarda-chuvas lá no ano de 2014 a galera não conseguiu lá obter o que queria e óbvio aqui também ficou totalmente descontente essa lei queridos não passou não passou ficou aí em stand by porém esse ano a China vai lá e cria uma nova lei de segurança nacional e aí nós temos que entender o seguinte quando estamos falando de lei de segurança nacional estamos falando de todo o território chinês Hong Kong pode ter autonomia pode ser uma zona administrativa especial ok porém Hong Kong é território chinês desde 1997 quando você aprova uma lei de segurança nacional vale para a nação inteira inclusive Hong Kong e essa lei essa que está causando mais mais treta internacional por quê porque numa parte da lei ela ainda tem tempo para entrar em vigor tá leis não entram em vigor do dia para a noite mas enfim aqui eu já estou dando ela como certa né mas você tem um trecho que vai falar de subversivo comportamento subversivo e aí comportamento subversivo a palavra subversiva de acordo com a interpretação de acordo como você colocar as informações aquilo pode ser ou não subversivo então alguém fazendo uma manifestação contra o governo da China alguém publicando uma reportagem num jornal em Hong Kong contra o governo da China ou qualquer coisa que o estado chinês entenda que é subversivo vai entrar dentro dessa lei de segurança nacional e isso vai respingar em algumas atitudes da Inglaterra e dos Estados Unidos que aconteceram semana passada inclusive certo vou parar por aqui porque o nosso próximo papo é a guerra comercial e agora eu deixo vocês com esse ser humano maravilhoso esse homem lindo Cassião da Massa ai 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 o Edu nossa obrigado que tem você elogio na quarta não é na sexta na quarta você desabilitou a tua apresentação isso então tá ok então pera lá eu vou fechar meu microfone para não atrapalhar também tá moçada tá ok ai todo mundo vendo essa parte essa imagem geopolítica dos Estados Unidos é isso ai alguém dá um retorno para mim que eu não tenho isso tá tendo tá tendo Edu tá essa imagem na tela bom sim sim já apareceu vamos lá aqui é o seguinte o Edu já deu a ideia da geopolítica chinesa eu vou falar como que foi construída a geopolítica norte-americana a gente vai ver uma coisa importante a a chamada vocação imperial norte-americana ou como foi construído o chamado império americano ele não foi assim de uma hora para outra tá não foi num estalo isso ai foi uma coisa planejada foi deliberado esse processo de construção do imperialismo norte-americano então a gente costuma descrever isso em três etapas o primeiro seria o expansão a expansão interna norte-americana que acontece no século 18 e 19 depois vem o expansionismo continental e oceânico que vai iniciar no final dos anos do perdão do século 19 e aí vai século 20 início e o expansionismo planetário que vai começar logo após a segunda guerra mundial então eu vou rapidamente falar dessa dessas três questões porque para a gente entender que os Estados Unidos é uma grande potência econômica e uma e principalmente uma grande potência militar porque isso foi meta tá independente do governo que estava no poder então vamos lá o expansionismo interno ele vai começar logo após a independência em 1776 quando os Estados Unidos eram apenas as chamadas 13 colônias ele passa a ter todo um processo de configuração territorial ele expande a sua área territorial em direção a parte central e a parte oeste dos Estados Unidos para que para dominar toda a área todo o território que vai do Atlântico até o Pacífico tá nesse processo de expansão territorial norte-americana aos poucos ele vai se colocando como uma divisão vai ter por exemplo o norte que tem um processo de maior industrialização trabalhadores livres uma economia mais mercantil enquanto que vai se contrapor na parte do sul com um território mais assim agrário plantation mão de obra escrava que isso inclusive leva a uma guerra civil que é a famosa guerra da secessão norte-americana bom o mapa aqui a gente vai ver essa questão essa aqui era a área original norte-americana e dessa área original norte-americana ele expande para o oeste e como que ele vai expandir ele vai comprar terras ele vai comprar terras ele vai tomar terras ele vai anexar enfim ele compra terras da França da Inglaterra da Rússia que é o caso do Alasca agora os grandes ferrados nessa história toda é mexicano e nativos porque pessoal o México pede nada nada mais da metade da área territorial olha aqui México era território mexicano era território mexicano Texas era território mexicano o norte-americano é tão sacana que ainda pega um território do México e ainda põe o nome de novo México ó sacanagem Texas então era território mexicano foi anexado como se fosse uma revolta comandada por proprietários de terras muitos deles norte-americanos então quer dizer as grandes vítimas dessa expansão territorial norte-americana são mexicanos e índios índios por quê? porque essa região central americana ela era ocupada por nativos e à medida que ocorria a chamada leva de imigração a chamada leva de ocupação esses nativos tinham que desocupar tinham que livrar a terra então a gente tem duas situações nesse período 1840 1860 que é o chamado homestead act que é o ato de propriedade rural que é a distribuição de terras para colonos ingleses tá e depois de 1880 a 1900 que aí os norte-americanos começam a construir grandes ferrovias interligando a costa oeste a costa leste que vai também ter grandes levas de colonização que também vai começar a ter que fazer uma expansão ou uma limpeza entre aspas dessa região agora uma coisa curiosa pessoal norte-americano ele é fissurado em doutrina doutrina assim tudo que ele vai fazer ele tem que dar uma uma certa assim justificativa tá por exemplo esse expansionismo territorial ele está fundamentado num ideário ou numa ideologia conhecida como destino manifesto o destino manifesto era o seguinte era uma doutrina política que tinha uma ligação religiosa aonde o americano pensava assim olha é um destino divino de nós ocuparmos essa região a gente vai levar o progresso vai levar o desenvolvimento então é mais do que justificado eu tirar esse pessoal sem ter qualquer grau de civilização então a a base a ideia básica do destino manifesto era o que? um sentimento igualitário que vai unir o colônio americano e de certa forma se opor às potências europeias coloniais que é de onde eles vinham e ao mesmo tempo decretar uma superioridade desse imigrante em relação ao índio e ao mexicano nós somos superiores a esse povo e hoje até hoje eles têm isso aí a gente vai ver um pouquinho desse ideário no governo atual aí a melhor representação desse destino manifesto é essa imagem que ficou muito famosa então aqui seria uma cena de uma mulher angelical significando uma colúmbia né carregando trazendo a civilização olha lá ó trem o telégrafo o branco o agricultor olha lá tudo lá os colonos e o que que ela está fazendo expulsando a população mais assim atrasada os selvagens certo oficialmente expulsos ou seja era a ideia do destino manifesto agora olha só por trás desse destino manifesto tem um verdadeiro genocídio em território norte-americano esse norte-americano Ward Churchill ele diz o seguinte que estimava-se em torno de 20 milhões de índios e cerca de 2 mil idiomas diferentes depois as chamadas guerras indígenas ou seja vamos tanto que eu coloquei entre aspas na verdade que a extinção desses povos indígenas restavam apenas 2 milhões 2 milhões tá ou seja foram dizimados tá aquela ideia da cavalaria muitos e muitos índios foram simplesmente exterminados pra que a gente precisa limpar essa terra aqui e ocupar desenvolver ah o mexicano ele é inferior então justifica a gente pegar as terras dele então essa ideia de superioridade ou se materializando através do destino manifesto vai ser o processo ou o início dessa dessa questão aí de expansionismo territorial terminando a expansão territorial a gente parte pra uma nova expansão que é o continental aqui a gente vai lembrar de uma coisa a doutrina monroe américa para os americanos ou seja o james monroe tá dizendo o seguinte olha qualquer tentativa de recolonizar o continente americano por parte de europeu vai ser considerado um ato de guerra contra os Estados Unidos e muita gente da América os caras tão defendendo o interesse americano interesse dos norte americanos tanto que depois refizeram a frase América para os americanos três pontinhos do norte então o expansionismo continental ele vai começar no finalzinho do século 19 início do século 20 e vai durar até a segunda guerra mundial esse expansionismo continental aí os norte-americanos já começam a praticamente se estruturar para uma para uma provável geopolítica internacional aí tinha um grande idealizador dessa geopolítica que é o Alfred Tyer Mahan que é um dos grandes nomes que fundamentou esse expansionismo geopolítico norte-americano ele falava da estratégia da baleia ele dizia assim olha os Estados Unidos ele precisa determinar uma hegemonia o que é uma hegemonia uma dominação nos dois oceanos oceano pacífico e oceano atlântico por que porque territorialmente não tem problema o norte é o Canadá que é aliado norte-americano até hoje o sul é o México que é país subdesenvolvido vai ser ameaça para os Estados Unidos não então se a gente não tem mais problema territorial ou não tem possibilidade de ter problemas territoriais então a gente tem que partir para onde para o oceano então a chamada expansão marítima tá então a ideia de dominação de instalação de bases militares espalhadas pelos oceanos atlântico pacífico principalmente índico é esse cara o idealizador a chamada estratégia da baleia geopolítica da baleia tanto é que essa geopolítica da baleia começa a botar as manguinhas de fora na América Central olha lá os Estados Unidos eles vão tem uma ideia aqui que é tão ridícula mas tão assim absurda que os norte-americanos inventam eles falam assim que que o o mar do Caribe é como se fosse um lago americano ah mas por que que é um lago americano porque aqui ó tem a foz do Mississipi o Mississipi deságua no Golfo do México então quer dizer é águas norte-americanas que estão sendo jogadas ali então é como se fosse um lago norte-americano aonde vai a ideia dos caras tá bom fatores que vão contribuir então para esse acelerado ritmo de expansão dos norte-americanos primeiro grande poder territorial tá ele completa a sua expansão territorial os norte-americanos tem um forte crescimento industrial uma agricultura moderna e eles passam a ter uma política externa uma política econômica externa bastante agressiva tá e aí entra de novo o nosso queridíssimo aí Tyer Mahan ou Alfred para os mais íntimos ele falava o seguinte ele num livro que ele escreve ele diz assim a ascensão a posição de potência mundial então ele dava três passos que os norte-americanos deveriam seguir primeiro a construção de um canal na América Central aí os americanos vão lá e constroem o canal do Panamá para que para interligar os dois oceanos Atlântico e Pacífico encurtar as distâncias certo hoje não é mais uma área de controle norte-americano mas tem uma influência expansão do poder naval norte-americano aí sim e o estabelecimento de postos militares na região do Pacífico dominação do Pacífico e a gente vai ver então uma situação interessante a partir da geopolítica continental uma associação ou uma integração entre economia e poder militar tá a gente vai ver essa estratégica essa estratégia perdão nessa questão no no governo Roosevelt já no começo do século XX que é a chamada estratégia de domínio sobre o Atlântico Pacífico e o Caribe aonde essas regiões deveriam tornar uma área de influência norte-americana então aqui eu coloquei ficou um pouquinho extenso mas vamos lá rapidinho olha lá hegemonia norte-americana na América Central segundo Roosevelt essa economia depois ela vai se estender por todo o continente americano olha só presta atenção identidade de interesses entre Estados Unidos e vizinhos latinos e aí tudo bem então a gente tem lá acordo comercial que interessa os dois tá beleza olha só intervenções militares em países americanos nos casos em que seus governos demonstrassem inabilidade em promover a justiça interna violassem presta atenção os direitos internacionais dos Estados Unidos ou ainda favorecessem agressões externas em prejuízo das comunidades das nações americanas espera então se os Estados Unidos achassem que algum país da América Central estava violando uma ou era uma certa agressão à economia norte-americana isso dava a ele a prerrogativa de invasão a dominação militar isso colocado em prática foi chamado da política do big stick o grande porrete o Roosevelt dizia o seguinte fale com subavidade e tenha na mão um grande porrete ou seja é a associação entre o poder econômico e o poder militar então o cara vai olha então tá nossa economia tá assim você vai fazer esse negócio aqui direitinho se o país fala assim ah não eu não quero não ah por que você não quer não 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 gostei isso não vai trazer benefício pra mim não mas você tem que fazer ah mas não quero então tá eu invado o teu país domino o país big stick tá então a gente vai observar que essa hegemonia norte-americana ela é construída na marra na força na arrogância tá certo a dominação territorial exterminando uma população indígena população nativa tomando terras do méxico assim depreciando esse esses seres humanos como seres inferiores e depois a mesma coisa acontece com o continente americano nós vamos ver mais tarde essa vamos dizer assim uma reformulação desse big stick quando tem o período após a segunda guerra mundial a guerra fria qualquer país que tinha uma leve tendência ou os americanos achavam que tava tendo uma tendência pro socialismo o que que eles faziam? invadiam e apoiavam governos ditatoriais Brasil Chile Argentina Uruguai e você pode enumerar um monte aí tá bom a terceira fase que é o chamado expansionismo planetário eu acho que isso aqui a a história ou o contexto histórico ajudou os norte-americanos então a gente tem lá os Estados Unidos chega no século 20 com uma com a seguinte condição primeiro tem uma uma concentração e uma centralização de capitais muito grande de poderosos conglomerados industriais a balança comercial com saldos positivos a primeira guerra ajudou muito a economia norte-americana ele não soube aproveitar porque aí teve a crise de 29 aí ele cai essa economia recupera essa economia mas ele sabe aproveitar isso depois na segunda guerra mundial e os Estados Unidos saem da segunda guerra mundial aqui do conflito da segunda guerra mundial como credores do capitalismo europeu como como assim credores do capitalismo europeu quais eram as grandes potências internacionais que existiam antes da segunda guerra mundial Estados Unidos a Alemanha a Inglaterra a França a Itália o Japão começando a União Soviética e por aí vai o que acontece com essas potências pessoal são destruídas acabou são arrebentadas pela segunda guerra mundial quem que não é Estados Unidos então o que que os norte-americanos têm uai então já que eu sou a maior potência econômica então tá bom vamos dar as cartas é igual aquele joguinho aquela peladinha que a gente tem quando é moleque que você tem que escalar o perneta lá por quê? porque ele é dono da bola se ele não jogar ele vai embora leva a bola pronto não tem nada então vai ser essa condição então após a segunda guerra mundial os Estados Unidos vão assumir essa condição de superpotência planetária olha só superpotência não é nem potência é superpotência e a partir da segunda guerra mundial ela passa a ocorrer ou passa a a desenvolver melhor dizendo uma hegemonia mundial e essa hegemonia mundial aí a gente aí que eu tô falando da história ela foi sendo o que? construída ao longo da história por quê? porque a hegemonia ela é fundamentada em duas áreas área econômica e área militar mas pra ela interferir economicamente pra interferir principalmente militarmente ela tem que ter o que? esse poder esse poder foi o que? construído lá atrás então economicamente olha lá a gente tem a expansão das transnacionais norte-americanas na Europa no Japão e etc vai dar dinheiro pra reconstruir Europa plano Marshall vai dar dinheiro pra reconstruir a Ásia plano Colombo vai instituir através do Bretton Woods vai olha dólar passa a ser a moeda internacional antes era onça trói agora passa a ser o dólar tudo tudo é negociado em dólar vai criar o GAT acordo geral de tarifas e comércios hoje OMC que é um pouco mais independente vai criar o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento que vai ter uma certa forma um certo controle do norte-americano e o Fundo Monetário Internacional que é um fundo que vários países depositam grana ali só que quem deu o aporte maior vai ter uma influência maior quem dá o aporte maior Estados Unidos tá e no plano militar meus amigos aí não tem pra ninguém não tem não tem os Estados Unidos tem o exército mais poderoso e mais bem armado do mundo ele foi o primeiro a ter o monopólio da bomba atômica briga com os outros países pra não ter arma nuclear mas ele tem centenas tá tem ainda tem mísseis transcontinentais instalados em outros países tem um grande complexo industrial militar tudo isso coordenado pelo pentágono a gente está falando aqui na internet as redes sociais isso aqui é graças ao a estrutura militar norte-americana a internet ela surge como uma necessidade militar norte-americana tá então o poder desses caras no plano militar e no plano econômico vai ser gigantesco olha aqui eu peguei um mapa aqui dá pra vocês verem a quantidade de bases militares norte-americanas espalhadas pelo mundo todo pessoal pra ter uma ideia do poder bélico norte-americano os Estados Unidos eles têm condição presta atenção eles têm condição de desenvolver qualquer ação militar qualquer ação militar em qualquer área do mundo em questão de minutos ou algumas horas olha o poder dos caras ai tem um um paizinho lá na pqp tem briga os americanos tem condição de chegar lá tem em questão de dias ou horas ele pode chegar lá nenhum outro país do mundo tem isso nenhum nenhum tá e é aí que os norte-americanos se mantêm eles usam esse poder militar a favor do que da economia tá atrela uma coisa a outra tá sempre usando isso ai já já vou mostrar dar um exemplo então olha lá as causas da hegemonia norte-americana a influência cultural tá tem gente que canta música inglês nem sabe o que tá cantando tá cantando aquela coisa lá música alimentação vestuário língua etc etc não tô falando que isso é errado não é legal tem lá sei lá os marvel da vida o universo muito legal mas tem que assistir com certo pé atrás poder econômico e lógico o poder militar sem paralelo então esses dois aqui ó o econômico e o poder militar eles muitas vezes descambam pra esse essa parte cultural estilo de vida norte-americano agora quando chega o século 20 os estados unidos até o século 20 só não foi mais poderoso porque houve uma contraposição qual foi ela união soviética tanto que quando que os americanos começam a criar trita com a união soviética quando ele percebe que a união soviética também vira uma superpotência aí os americanos não superpotência sou eu eu fui primeiro aí os americanos começam a criar atrito com a união soviética cuidado quem começa a briga quem começa a guerra fria quem começa o toda aquela confusão com a união soviética quem dá o primeiro o pontapé inicial são os norte-americanos tá não tô falando que o outro lado é santinho não mas quem começa a briga é norte-americano são os norte-americanos bom quando chega 1991 união soviética desmonta o que que vai acontecer na década de 90 olha só a visão norte-americana do 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 contexto mundial nos anos 90 consolidação da hegemonia norte-americana interferência nas políticas mundiais os americanos já achavam que era o xerife eles passam a ter certeza que são os xerifes do mundo capitalista e na década de 90 eles vão se achar os vencedores da guerra fria derrotamos o socialismo derrotamos a união soviética então turma o grau de de arrogância o grau de eu sou o maior norte-americano na década de 90 vai ser gigantesco aí ele vai começar a fazer o que ele bem entender vamos lá o um monte de ações militares norte-americanas nos anos 90 vão acontecer e e aí e acontece quem é que vai falar não até que acontece o 11 de setembro 11 de setembro dá uma reviravolta de certa forma na geopolítica norte-americana mas uma reviravolta como ele vai usar presta atenção ele vai usar o atentado de 11 de setembro para desenvolver a chamada doutrina Bush olha só então os norte-americanos vão pensar olha eu sou o xerife do mundo eu controlo o capitalismo eu sou uma grande potência econômica e tarará aí alguém foi lá e me atacou então o que eu vou fazer olha lá foi criada a chamada doutrina Bush que era olha lá os Estados Unidos como superpotência tinham o papel de proteger o mundo contra possíveis ameaças olha que loucura a doutrina Bush começou a ter o chamado ataque preventivo como vamos supor Eduardo está passando na rua lá eu olho para o Eduardo e falo assim eu acho que o Eduardo vai me dar uns tapas eu vou lá e cubro o Eduardo de pancada guerra preventiva ataque preventivo ah olha tem um país ali que está cobertando terrorista ah como é que eu sei ele tem tecnologia para fazer isso e aí vai lá e ataca isso foi a desculpa que atacou o Afeganistão isso foi a desculpa que atacou o Iraque por que que os americanos atacam o Iraque olha lá tem terrorista lá tem arma de destruição em massa lá tem um ditador sanguinário ah então tá bom atacou e olha que o conselho de segurança falou que não podia mesmo assim atacou deu pouco importou com o conselho de segurança da ONU atacou o Iraque acabou com o ditador acabou tinha terrorista não tinha tinha arma de destruição em massa provavelmente tinha mas não apresentou porque senão estava escrito feito nos Estados Unidos que foi um estoque da guerra Irã-Iraque então por que que ele vai invadir lá ele vai usar isso aí que pretexto o pretexto agora vai ser econômico olha só então a o ataque de 11 de setembro vai justificar um monte de ações militares norte-americanas mas com intuito do que econômico o que que tem no Irã no Iraque perdão petróleo agora ele vai falar assim ah vou invadir o Iraque porque lá tem petróleo não não pode invadir o Iraque porque lá tem petróleo porque não pega bem então a gente vai ver que todo o comecinho do século XX vai ser pautado por uma geopolítica norte-americana de dominação de recursos naturais mas o que vai estar à frente dessa dominação vai ser o que o plano militar por que que os Estados Unidos estão criando treta com a Venezuela porque tem petróleo por que que está criando treta com o Irã porque tem petróleo recurso natural os americanos dependem desse recurso natural por que que os Estados Unidos não criam treta com a Arábia Saudita é um governo ditatorial persegue população mês ou outro tem um lá sendo executado viola os direitos humanos não é nem um pouco democrático por que que ele não persegue a Arábia Saudita porque aliada vende petróleo para ele então não precisa ele já controla indiretamente percebe a a hipocrisia então a gente vai ver a pauta econômica norte-americana nos anos no século 21 voltada para que dominação de petróleo e isso vai no governo Bush vai no governo Obama a gente vai vendo todo o processo olha lá Líbia por que que tem uma intervenção da União da União Europeia e dos Estados Unidos aqui na Líbia porque tem petróleo a Síria porque tem a área de interesse que está relacionada da petróleo então a gente vai ver essa geopolítica então vem doutrina Bush doutrina Obama ou seja toda essa doutrina aonde tem recursos naturais importantes que interessam para os Estados Unidos que ele possa aproveitar só que aí a gente tem um probleminha eu vou até ler isso aqui e comentar a última a última potência hegemônica os Estados Unidos já leva um tempo atuando como um gigante incapaz tem poder para destruir mas não para controlar a situação prefere proclamar regras que espera que os demais sigam mas por ser e é ignorado então olha só os Estados Unidos ficou um tempo pensando tanto nele e ficou pensando tanto na questão do petróleo desse recurso natural que nesse tempo todo o que vai acontecendo a China está se fortalecendo economicamente igual o Edu comentou nos anos de 80 e principalmente 90 a União Europeia começou a se fortalecer economicamente e a hora que os americanos começam a acordar ele começa a perder influência econômica nesse espaço ele começa a observar que a China é a segunda potência econômica que a China produz quase 23% de todo todo com o produto industrializado do mundo 23% sai da China pensa uma coisa se pegar lá de 100 produtos industrializados no mundo 23% saem da China e com possibilidade de aumentar percebe? quando chega o nosso digníssimo Trump ele inicia uma ideologia nacionalista nos Estados Unidos essa ideologia nacionalista ficou muito marcada em um discurso se não me engano foi o discurso da posse do Trump que ele dizia America first primeiro a América primeiro a América segundo a América terceiro a América e assim por diante ou seja ele vai fazer qualquer coisa para a América se desenvolver e aí ele vai entrar num programa ou numa política nacionalista aonde ele vai querer fortalecer a indústria na América ou recuperar a indústria que foi para onde? China aí a treta começa e vai conseguir? perguntaram para ele numa campanha que ele estava falando que ia trazer as indústrias que migraram para a China para os Estados Unidos aí um cara virou para ele e perguntou como é que você vai produzir aqui aonde o custo da produção chinesa comparando com a norte-americana é cinco a seis vezes mais barata como é que você vai fazer isso? ele não respondeu e nem tem resposta então essa ideia nacionalista e essa política desastrosa ou até de certa forma preconceituosa do Trump vem trazendo uma série de problemas e um deles é essa briga comercial essa guerra comercial com a China ou seja os Estados Unidos se tornaram uma grande potência uma superpotência principalmente nos anos 90 de 2000 para cá ele vem perdendo força vem perdendo fôlego então essa perda de fôlego muitas vezes é compensada pelo poder militar que ele tem aí que é a preocupação então olha alguns exemplos dessa política desastrosa do Trump que é importante ressaltar olha lá ele retira os Estados Unidos do acordo do Pacífico que é um acordo econômico esse ano ele falou que retira os norte-americanos da Unesco que é um órgão da ONU construindo um muro separando os Estados Unidos do México saiu do acordo de Paris vem tendo uma briga grande com a questão dos fake news na Rússia e alguma treta com a questão Rússia Cuba ele foi contra a abertura ou fim do embargo promovido pelo Obama e quer rever os acordos no Oriente Médio declarou Jerusalém como capital de Israel virou uma briga danada só isso aqui morreram mais de mil pessoas no atrito e no ano seguinte transferiu a embaixada para Israel provocou mais briga ainda 2018 apoia Netanyahu e acusa o Irã do programa nuclear esse ano agora no comecinho do ano mandou matar esse líder militar o Kazem Soleimani um drone norte-americano por ordem do Trump bombardeou o carro que estava o cara abriu uma nova crise com o Irã na União Europeia ele declarou que a União Europeia é um inimigo comercial norte-americano foi favorável ao Brexit e ainda várias atitudes misóginas quanto as mulheres que comandam os países europeus então o cara é um radical violento e aí como ele quer recuperar as indústrias ou a economia norte-americana e olha e vamos falar a verdade ele não tem um plano para isso então ele parte para os ataques como está acontecendo com a China então a chamada nova era que o Trump inaugura ela visa o que a enfrentar essa ascensão geopolítica da China a ascensão geopolítica da China o crescimento econômico chinês é um ponto a ser combatido pelo governo Trump e aí e por isso que está essa disputa toda então a disputa entre os Estados Unidos e a China é pelo controle de uma ordem geopolítica mundial ó eu sou uma superpotência não pode existir uma outra superpotência é essa é essa a fala norte-americana agora aí o que vem acontecendo a economia norte-americana não decola o contrário da chinesa a China já se livrou do Covid faz tempo tá tá praticamente controlado o norte-americano tá lá morrendo um monte de gente milhares milhões de infectados e isso tá levando a economia pro ralo tanto é que o Trump tá nas pesquisas bem abaixo do candidato democrata tá então quer dizer qual a qual a saída do Trump agora é subir o tom contra a China ele vai falar é o o o o corona é chinês a a China não 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 tá fazendo as coisas direito a organização mundial de saúde é é tá beneficiando a China saiu da organização mundial de saúde é a China tá fazendo e começa tudo essa guerra essa guerra essa guerra e vai sempre usando a China como um um bode expiatório pra que pra ele se beneficiar pra ele tentar se reeleger então aqui e aí o o Edu o Edu volta na questão aos principais pontos o consulado a guerra comercial que vem acontecendo a Huawei que é o 5G né vocês viram hoje a declaração do 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 consulado do consul norte-americano aqui no Brasil e falou assim o Brasil não pode comprar a tecnologia 5G da China desse jeito como se estivesse mandando aqui ó gente isso em qualquer país sério esse cara tinha sido expulso daqui dada a arrogância dele tá a questão do coronavírus o o a questão militar a China é o país que mais investe em armas e o que é pior a China já tem acordos bilaterais com a Rússia que é a segunda potência militar do mundo então aí começa a ter uma uma certa preocupação e vem as chamadas ideologias né norte-americana que eles são os melhores que eles são isso que eles são aquilo e aí vem aquela situação poderia ser uma nova guerra fria eles chamam guerra fria 2.0 né eu não sei eu acredito que sim agora isso vai virar uma guerra também não sei também não sei o fato é que o Brasil se ele não ficar neutro nessa história nós vamos tomar um ferro gigantesco agora a gente tá se posicionando nosso governo infelizmente é um sabujo norte-americano a o comércio externo brasileiro com os Estados Unidos é em torno de 10 bilhões de dólares o comércio externo brasileiro com a China é quase 40 bilhões de dólares aí se for puxar saco de norte-americano já viu o que vai acontecer tá então era rapidinho o que eu tinha pra falar tá agora volta volta com o Edu né Edu tô ouvindo tá tô de olho aqui no YouTube também pra ver se compartilha tem um delayzinho né pra você tá aparecendo já né tá beleza então Cássio deu uma passada aí pelas questões mais importantes envolvendo os Estados Unidos e aqui uma chargezinha apenas pra pra começar né os dois inclusive se encontraram tentaram um acordo que não deu certo depois chegamos num determinado acordo e que agora de alguma maneira esse acordo se mantém muitos analistas dizem que inclusive é difícil da própria China cumprir e aí nós temos que aguardar cenas dos próximos capítulos né então na ideia de estarmos preparados pra essas próximas cenas né eu fiz um mini histórico aqui o Cássio pra gente entender um pouquinho aqui eu gostaria que vocês não se preocupassem em relação a números entendeu tipo tantos por cento tantos produtos tantos bilhões só para ter uma ideia da magnitude dessa chamada guerra comercial então os Estados Unidos e eu tô falando Estados Unidos a partir do ponto de vista da política do Trump utiliza como argumento que busca proteger os produtores estadunidenses e reverter o déficit comercial que os Estados Unidos tem com a China depois vai ter um gráfico que realmente o déficit é bem grande na balança comercial os Estados Unidos importam muito mais do que vende para a China e a China vende muito mais para os Estados Unidos do que compra dos Estados Unidos então realmente eles têm um déficit nessa balança envolvendo os dois países e é um déficit considerável então dentro daquilo que o Cássio falou que fazia parte da campanha e depois ele como presidente tentando retomar esse protagonismo dentro do próprio Estados Unidos né essa disputa tem um início pelo menos essa que nós estamos chamando de guerra comercial em janeiro de 2018 então a gente já está caminhando um tempo em relação a isso o Trump na época ele anunciou que ele ia sobretaxar máquinas de lavar painéis solares que de alguma maneira isso eram produzidos em grande quantidade na China e que iriam para os Estados Unidos né e desde então desde essa primeira medida as barreiras tarifárias elas continuaram a se seguir em março do mesmo ano Trump anunciou sobre taxas de 25 a 10% sobre as importações do aço e do alumínio isso não foi só em relação à China isso aconteceu de outra maneira depois cada país ali tentou se acertar inclusive a gente mas aqui focado em relação a um produto que a China também produz em grande quantidade em abril ele a China no caso retalhou com 25% de sobretaxas em 128 produtos estadunidenses é que nem eu disse não tem necessidade de decorar os números mas só para entender que está naquela política do toma lá da cá alguém toma o primeiro passo o outro lá vai mais ou menos na mesma na mesma proporção né no dia seguinte no dia seguinte que a China retalhou o Trump anunciou os 25% né a mesma porcentagem de sobretaxa em relação a 50 bilhões em produtos chineses 50 bilhões de dólares de produtos chineses e a China foi lá retalhou em 50 bilhões os produtos americanos também então percebe que está meio simétrico aqui né novas tarifas foram se seguindo ao longo do ano do ano de 2018 ali era só um exemplo para vocês entenderem e no meio do ano passado aconteceu um encontro né entre o presidente da China né o líder chinês Xi Jinping e o o Trump né na reunião do G20 e ali aparentemente eles estavam formando uma trégua mas não durou muito e no mês seguinte em relação a esse encontro sob a alegação do Trump alegando que a China não estava cumprindo aquilo que de alguma maneira tinham conversado lá no G20 e anunciou novas tarifas de 10% sobre 300 bilhões agora em produtos chineses então foi uma medida mais impactada aqui do do Trump em 5 de agosto a China anuncia a suspensão de produtos agrícolas dos Estados Unidos e acaba desvalorizando a sua moeda que fez com que os Estados Unidos classificassem o país como manipulador cambial e aí os Estados Unidos acabam exportando bastante produto agropecuário para a China e que de alguma maneira isso também não pegou muito legal para os próprios agropecuaristas estadunidenses perdendo a possibilidade do mercado chinês que nós sabemos que é enorme aqui só para ficar um pouco mais didático peguei um exemplo utilizado pela BBC lá no final da aula tem todas as referências de onde eu busquei todas essas informações e ali na reportagem traz que mais de 170 marcas do setor de calçados estadunidenses pediram fizeram um documento pedindo para que o Trump acabasse com essa guerra tarifária envolvendo a China e aqui nós estamos falando de marcas como Nike Adidas Converse marcas conhecidas nesse gráficozinho aqui que a BBC utilizou a fonte é uma fonte estadunidense perceba que esse tênis aqui ele custava 10 dólares ele passaria a custar 15 esse custava 150 passaria a custar a custar 206 e assim sucessivamente para mostrar o quanto que essas essa guerra comercial acaba afetando o consumidor estadunidense aqui um exemplo do calçado essas tarifas foram em vários produtos como eu coloquei embaixo as tarifas não estão sendo impostas apenas sobre os calçados ali não é mais como exemplo mas sobre uma série de produtos eletrodomésticos alimentos carne bovina fruta legúbio verdura enfim vários um estudo realizado pela Universidade de Chicago nos Estados Unidos eles fizeram uma estimativa que esses consumidores americanos já estariam pagando 12% a mais pelas máquinas de lavar que foi a primeira a ser taxada e paralelamente o preço acabou complicando em relação a secadoras porque nos Estados Unidos eles costumam comprar ambos juntos né máquina de lavar e secadora e de alguma maneira claro que isso tem um impacto pelo menos naquela que a gente chama de família média americana né um estudo aqui econômico da Trade Partnership Worldwide prevê que as famílias serão impactadas por uma despesa adicional de 2,3 mil dólares por ano para cobrir essas tarifas ou seja isso é um valor em dólares por ano para teoricamente cada família claro que é uma é uma projeção né aqui só tem um dado curioso de onde vem os sapatos vendidos nos Estados Unidos inclusive por marcas estadunidenses e dá para reparar que mais de 70% acaba sendo produzido na China e aí nós temos um pouco a ideia do impacto né descendo aqui mostrando a questão do déficit né do déficit envolvendo a balança comercial dos Estados Unidos e da China os caras começam aqui no ano mais ou menos de 85 fazer essa amostragem perceba que não era tão grande era equilibrado né e chegando né no ano passando aqui o ano de 2010 o ano de 2018 nós já vemos que esse déficit dá em torno de 419 bilhões então quer dizer é nessa tecla que de alguma maneira o Trump acaba batendo em relação a sua política né aqui tem um outro gráfico mostrando essas tarifas né mais ou menos como elas aconteceram então tarifas impostas né tarifas americanas estadunidenses sobre a China então dá pra ver aqui que tarifas impostas nos dois anos anteriores giraram em torno dos 250 bilhões e o total seria de 539 o montante total então 250 estaria sendo tarifado e no caso a China respondendo aos Estados Unidos no mesmo período 2018 né ela tarifou algo em torno de 110 dos 120 teoricamente que ela acaba se envolvendo aí nessa comercialização então praticamente quase tudo se for pegar no montante os Estados Unidos taxou mais mas se for colocar aí na porcentagem a China taxou quase tudo né e aí dá pra ter um pouquinho a ideia de como isso acaba sendo tenso e acaba respingando também em outros campos nesse gráficozinho alguns né dessas das 10 principais no caso importações dos Estados Unidos da China que enfrentaram o aumento das tarifas eu não vou ler aqui é mais pra exemplificar pra entender que não são somente aqueles que a gente havia começado né isso de alguma maneira né acaba impactando também no comércio global no mercado da bolsa de valores e nas ações então tem um gráficozinho aqui também da Bloomberg que a BBC de alguma maneira também colocou em uma das suas reportagens né mostrando essas três principais bolsas de valores e olha que a gente pega o ano de 2018 né chegando aqui no ano de 2019 percebemos uma queda em todas umas mais outras menos mas uma queda drástica né de alguma maneira mostrando um impacto em relação ao mercado dessa guerra comercial porém no começo desse ano no dia 15 de janeiro de 2020 também não é uma data que você precisa decorar um acordo foi firmado então aquele que tinha rolado lá no G20 não aconteceu e na prática né e no começo desse ano eles realmente fizeram um acordo que ficou conhecido aí como fase 1 e teoricamente depois chegaria na fase 2 né então aqui eu coloquei para vocês algumas coisas pequenos pontos em relação a esse acordo que foi firmado no começo do ano que teoricamente colocaria um fim né ou basta ou pelo menos né uma diminuída nessa guerra comercial também entendo que não é nada que você precise decorar é mais no sentido de tentar entender mesmo né então a China nesse acordo deve comprar algo em torno de 12,5 bilhões de dólares em produtos agrícolas dos Estados Unidos no primeiro ano que seria esse e no próximo ano esse montante de 12,5 deveria chegar em 19,5 então percebe que é uma forma do Trump fazer com que o governo chinês compre mais produtos estadunidenses e seria uma forma de diminuir lá o déficit na balança né o governo chinês se comprometeu a comprar 18,5 bilhões em produtos de energia no primeiro ano e 33,9 bilhões no segundo também perceba um aumento de um ano para o outro a China terá de comprar 32,9 bilhões em manufaturados dos Estados Unidos no primeiro ano e 44,8 no segundo então percebe que são metas bem altas em relação a essas compras que o governo chinês teoricamente está acordado aí a partir do dia 15 de janeiro para fazer em relação aos Estados Unidos a questão da propriedade intelectual que foi inclusive uma das acusações por teoricamente né uma das acusações citadas por fechar a embaixada o consulado perdão o consulado chinês em Houston foi a questão da propriedade intelectual que os dois países podem ser punidos pelo roubo de informações comerciais consideradas sigilosas e a China também terá de proibir roubos cibernéticos aquilo que a gente poderia colocar entre aspas como espionagem se tem espionagem pode ser em relação ao governo mas se tem espionagem industrial espionagem envolvendo tecnologia e outras do tipo né ali eles criaram alguns mecanismos para resolver disputas entre ambos em relação a determinadas patentes envolvendo novos medicamentos a questão da transferência de tecnologia né não será permitido que empresas sejam obrigadas a transferir tecnologias para aquisições associações ou outras formas de investimento mais ou menos aquilo que eu tinha dito em relação às EE e às Joy Venturi então teoricamente ali ter um novo tipo de acordo em relação a essa parceria do estado chinês em relação a empresa que se instala lá inclusive a questão da transferência de tecnologia dessa empresa para o próprio estado a agricultura as barreiras do comércio para complemento alimentar para lactantes carne bovina carne de porco frutos do mar e biotecnologia agrícola devem ser avaliadas então os caras devem sentar de novo discutir em relação a esses temas e nos serviços financeiros o governo chinês teria que reduzir os entraves para a entrada de serviços financeiros no país entradas de serviços financeiros estadunidenses na China e também permitir que as empresas dos Estados Unidos possam participar da oferta de produtos destinados para o seguro de vida saúde e aposentadoria ou seja os Estados Unidos tem grandes empresas relacionadas a esse tipo de serviço e que de alguma maneira esse serviço também chegaria ali e seria oferecido dentro do território chinês claro que isso daí foi acordado lá no começo do ano mas muitos analistas diziam que seria difícil a China mesmo conseguir cumprir em relação a tudo isso porque o coronavírus e a pandemia de alguma maneira acaba impactando o globo todo e claro vai impactar a China então ficaria difícil atingir essas metas isso segundo analistas em relação a esse acordo o 5G que o Cássio já comentou em relação a Huawei que é vista nos Estados Unidos e agora no Reino Unido mais recentemente mesmo como um ator estatal agressivo ela a empresa diz que não tem nenhum vínculo ali em relação ao próprio Estado do governo chinês ela não pertence ao governo chinês mas alguns dizem que os laços em relação a empresa e o regime comunista são bem próximos então os Estados Unidos de alguma maneira acusam também a China através da Huawei no sentido de espionagem roubo de dados e coisas do tipo isso em relação por exemplo a eu e você um dia poder usar o 5G dessa empresa mas você também tem aquele destino do 5G que não é para a população para eu e você acessar aqui o celular e o YouTube e tem toda uma infraestrutura de Estado que o Estado também vai comprar essa tecnologia vai firmar uma parceria então tem a questão do roubo de dados segundo os Estados Unidos no nosso próprio aparelho celular algo individual e em relação também àquele Estado que de alguma maneira firmar um acordo e quem criar toda a infraestrutura é a empresa chinesa então é a acusação estadunidense em relação a essa tecnologia no caso a empresa chinesa ela propõe soluções mais baratas do que todas as outras concorrentes quem nós teríamos como concorrentes nos dias de hoje na tecnologia 5G a Ericsson que é da Suécia a Nokia que é uma empresa finlandesa e a Samsung que é da Coreia do Sul porém a Huawei ela já domina a infraestrutura e o mercado em relação a celulares por exemplo desde o ano de 2012 então ela consegue de alguma maneira oferecer um determinado serviço que poucas conseguem e de uma maneira mais barata o que acaba muitas vezes sendo atrativo para vários Estados o 5G de alguma maneira ele promete um salto maior de interconexão e não é só a questão da gente conseguir conectar mais rápido tem a questão também que envolve o plano bélico no sentido de aviões tanques submarinos não tripulados fusão de dados com informações em tempo real das condições de um campo de batalha o aviso antecipado de ações como lançamento de mísseis tudo isso de alguma maneira também está dentro do escopo do 5G e não só a nossa conexão aqui individual e de alguma maneira alguns apontam uma certa um certo temor dos Estados Unidos em relação a isso outros países como Austrália e Japão já baniram a Huawei e no caso britânico que foi agora recentemente tivemos um componente extra que dá para fazer um link também nas questões vestibulares que foi aquela implementação da lei nacional chinesa essa aprovação dessa lei de segurança nacional que aconteceu agora em 2020 e que de alguma maneira acaba afetando Hong Kong Hong Kong que era posse britânica e os britânicos dizem que essa lei acaba ferindo aquela autonomia e acaba ferindo aquele acordo que foi assinado entre Reino Unido e China e a própria autonomia de Hong Kong então no caso o governo britânico rompeu lembrando que em determinado momento as redes que iam utilizar o 5G para a população talvez teriam uma parceria com a Huawei e aquela que é o Estado que ia utilizar aí os britânicos iam fazer de outra maneira agora não agora não o Banil já não tem mais não vai fazer Huawei não vai operar lá no Reino Unido o texto gerou críticas no Reino Unido que viu seu tratado de devolução do território violado e rompeu acordos bilaterais existentes com Hong Kong então não bastando ainda rompeu relações com Hong Kong uma forma de retaliar essa lei que a China aprovou e os limites dessa batalha sobre países interligados economicamente são especulados por analistas então a galera faz análise de vários pontos de vista mas a gente poderia ou pelo menos de um dos pontos de vista no momento a mão mais alta aqui da partida parece estar com Washington porque como o Cássio disse ano de reeleição e que de alguma maneira combater a China lá nos Estados Unidos é aceito pela maior parte dos eleitores pelo menos nas pesquisas inclusive o próprio Biden de vez em quando aí também está tendo uma fala mais dura em relação à China porque de alguma maneira ou pelo menos de um ponto de vista isso acaba afetando ou pode afetar na reeleição aqui gente que já é o final tem uma cronologia bem curtinha só para mostrar rapidamente o que aconteceu aí nos últimos meses uma cronologia desse ano os Estados Unidos no dia 2 de março eles limitam a 100 o número de jornalistas chineses que podem trabalhar em 5 organizações de vida chinesa lá no país daí no 16 de março Trump chama o novo coronavírus de vírus chinês no Twitter que isso repercutiu e repercute até agora no dia 7 a China anuncia que irá expulsar jornalistas do New York Times do Wall Street Journal e do Washington Post e exige detalhamento sobre operações desses e de mais dois veículos americanos no país no dia 3 de março sem mostrar evidência o secretário americano Mike Pompeo afirma ter provas que o coronavírus surgiu do laboratório e no Wuhan que é uma acusação séria visto do cargo que ele ocupa eu não vou ficar lendo tudo aqui aqui é só para mostrar que cada ação de alguma maneira teve uma reação e isso no campo tecnológico no campo da questão de saúde geopolítico estratégico econômico em redes sociais e de tudo um pouco o Castro já falou lá em relação ao MS porque a China é uma grande contribuidora da entidade e os Estados Unidos foi acusado pela China de ser um devedor da ONU por exemplo então quer dizer a coisa foi ganhando proporções que começou lá nessa guerra comercial e que de alguma maneira está extrapolando para vários outros vários outros pontos o Trump agora ele também acaba de anunciar essa relação especial com Hong Kong porque até então os produtos que vinham de Hong Kong esses não tinham a mesma tarifa daqueles que vinham por exemplo de Pequim agora passam a ter então quer dizer o Trump rompendo também com Hong Kong a questão do consulado que está mais recente no dia 22 de julho os Estados Unidos ordenam o fechamento do consulado chinês em Houston o alegação foi sobre roubo de propriedade privada alguma coisa do tipo mas tem várias análises em relação a isso e lembrando que consulado diferente de embaixada consulado ele ele de alguma maneira trabalha em relação àquela comunidade então por exemplo o consulado chinês em São Paulo de alguma maneira dá uma moral ali para os chineses que perderam o documento precisa de um visto ou alguma coisa do tipo não é uma embaixada mas acabou repercutindo em Houston cara a embaixada ela foi aberta uma curiosidade em 79 justamente o ano que eu tinha dito que as aproximações que tinham começado em 71 diplomáticas envolvendo China e Estados Unidos elas se deram nesse primeiro consulado foi aberto em 79 inclusive o Deng Xiaoping estava lá na abertura de consulado que é uma coisa que não é muito normal o líder daquele estado estar numa abertura do consulado então não sei se também isso tem alguma representatividade simbólica é o primeiro ou alguma coisa do tipo lembrando que Houston NASA Petróleo também e outras coisas do tipo não sei e daí no dia 24 de julho os Estados Unidos dão 72 horas para eles fecharem e depois no dia 24 em retaliação aos Estados Unidos a China ordenou o fechamento do consulado americano em Chengdu que também é uma área importante que fica perto do Tibete se a gente for pensar geopoliticamente geograficamente ambos se acusaram aqui inclusive o governo chinês já tinha acusado em anos anteriores que talvez tinham determinadas atitudes ali suspeitas nesse consulado da mesma maneira que falou que tinha pessoas agora que teoricamente não tinham seus nomes registrados enfim aí vira um choque de narrativas e aí de ambos os lados e a gente tentando de alguma maneira entender isso é bom lembrar que aconteceu esses dois fechamentos de consulados vindo por ordem de ambos os países no caso ainda existem cinco consulados chineses nos Estados Unidos e a embaixada cinco consulados chineses no total agora está restando quatro dos chineses nos Estados Unidos com a embaixada em Washington e nos Estados Unidos as embaixadas dos Estados Unidos a embaixada dos Estados Unidos na China continua em Pequim e ainda restam outros cinco consulados então quer dizer é uma medida é extremamente hostil podemos interpretar dessa maneira de ambos os países mas não deixaram de ter as suas embaixadas e não deixaram de ter os seus consulados pelo menos os outros consulados aqui tem as referências depois a hora que vocês tiverem o acesso ao material é teoricamente onde pesquisamos para trazer essas análises do ponto de vista dessas pessoas que fizeram as reportagens envolvendo desde essa guerra comercial de 2018 e a outros desdobramentos que acabamos de vir beleza bom o pessoal Edu acabou né é e eu tenho aula então o turma então só uns minutinhos olha já tem você tava nos grupos perguntando se vai disponibilizar o material a gente vai disponibilizar sim depois eu vou ver pro Eduardo me mandar viu Edu e aí eu junto com o meu material tudo em PDF e mando pras coordenadoras e elas vão postando nos grupos de vocês nos grupos de WhatsApp da de Guaxupé Paraíso Passos se tiver se tiver alguém aí e Mococa tá agora tudo isso aí pessoal foi uma base assim já deu uma base muito 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 boa e é a tal coisa os próximos capítulos tá na rede tá acontecendo essa treta toda vocês viram que o Edu trouxe coisa no dia 24 hoje já teve mais coisa então ah eu preciso acompanhar essa questão toda precisa agora pelo menos você vai acompanhar com uma base fala Edu pedi licença que eu vou ter que sair tá tudo bem só falar tchau obrigado aí pela parceria muito legal né primeira live minha e creio que a sua também também né estranhando hoje é muito obrigado valeu galera que aguentou até agora um abração pra vocês e qualquer coisa dá um salto tá abraços em todos obrigado Edu obrigado obrigado tchau tchau então pessoal pessoal eu comprometo em estar levando pra vocês esse material todo e pelo menos vocês já tem uma base pra onde estudar e aí no decorrer das dúvidas vocês mandam dúvida pra mim mandam dúvida pro Eduardo que a gente vai estar tirando essas dúvidas com vocês tá então eu acho que já quase quase duas horas aqui falando foi muito rápido a explicação mas a maior parte já tinha visto um pouquinho de Estados Unidos um pouquinho de China então foi só uma dar uma uma enterada melhor então a ideia foi essa base tá e aí a gente tá disponível se qualquer ideia pra uma próxima aula pra uma próxima atividade eu tenho falado muito pros meus alunos na questão da Amazônia então é uma seria um assunto interessante aí tá bom então ó um abração a todos obrigado pela participação obrigado pela pela presença tá e a gente tá disponível aí depois eu vou tá disponibilizando o material pra vocês tá bom tchau 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 tchau